Sim, entendeu? Porque daí o risco diminui. Na verdade, ação possessória é uma ação cara, né? É uma ação onerosa, tá louco. Quando nós temos a sorte do valor venal ser baixo, ó, vai nele, ó. Sem dúvida. Não acredito, professor. Sem dúvida nenhuma. Vai no valor venal, o juiz não pode questionar nada, o juiz ou a juíza, porque, ah, mas o valor não, ele nem, a verdade é uma só, o judiciário, muitos juízes nem estão aparecendo no fórum, né? Em época de pandemia. Sim. Então, quem está julgando é o assessor. O assessor tem um checklist ali, está cheio de serviço, ele não vai ficar conferindo valor real, valor de mercado, não. Está lá, não há certidão de valor venal, acabou. Nossa, isso é um prêmio. Porque se o valor, né, se o valor venal é 18 mil, o valor da causa vai ser 18 mil. Nós pagamos de custas aí de 1 a 4%, maravilhoso. Vai ser bem pouquinho, ó. É, e um eventual sucumbência, entre aspas, é um valor baixo, porque tomara que não, né, Márcio? Mata dois coelhos, né? Claro, é verdade. Parabéns aí para o raciocínio jurídico, que muitos colegas advogados não pensam na sucumbência, né? E as ações imobiliárias, como são valores altos, se vêm, tem uma bomba, né? Já pensou? Só 20% depois de matéria de recurso vem? Nossa, senhora atualizado? Acaba com a vida do pessoal aí, né? Professor, então assim, ó, é só para fechar, né? Essa questão do imóvel total ter uma área de 300, ser acima do 250, já tirou para mim que não cabe, então, o especial urbano, isso é excelente. Deixa eu anotar um a menos. O fato do contrato de locação cortar ali o... A continuidade da posse dela. Ótima tese. Esse é outro ponto. Tese boa. É, e isso também derruba os... Porque, assim, daí não teria dado os cinco... Ela não tem como pedir o especial urbano, um a menos. O ordinário e o extraordinário, ela precisaria de um justo título que a gente acha que ela não tem. Mas na notificação, eu posso pedir para ela apresentar se ela tiver. E olha que legal, olha como a estratégia fica bonita. Faz a ação de notificação, que o risco é bem menor que a ação de exigir contas, né? Ou prestação de contas, ou exibição de documentos. Então, é uma açãozinha mais leve para você fazer. Uma folha só, duas. Não tem muito que a outra parte fazer. Já cria o efeito que você quer. Porque deixa a sua reintegração de posse mais robusta, né? Com uma boa fundamentação. E a reintegração de posse sua também não precisa ser pesada, não. Não precisa ser... Não precisa passar de dez folhas, não. E bate muito no quê? No comodato verbal. Porque do comodato verbal. Fala que ele é verbal mesmo. E por quê? Porque o comodato verbal, a jurisprudência entende que é a reintegração de posse. Se fosse locação, era despejo. E aí você consegue, numa estratégia, já matar dois coelhos. Por quê? Você trabalha bem com a reintegração de posse, com a tese do comodato verbal, e já consegue, de certa forma, atrapalhar o futuro uso campeão, porque deixa de ter a posse mans pacífica. E essa ação... Porque nos seus vídeos eu vi que, por exemplo, a ação de reintegração de posse, e as ações distribuídas é que... Que vão tirar a posse mans pacífica. É, essa notificação também faz isso ou não, Ana? Você faz isso, assim que você tiver o retorno, já coloca uma reintegração de posse. Na verdade, a notificação, tanto judicial como extrajudicial, ela também não tira a posse mans pacífica. É. Teria que ser as possessórias ou as petitórias, né? Mas aí, o bacana é que você vai ter dois números do processo. Por mais que a notificação judicial não seja um processo de verdade, mas é mais um embasamento que você tem de convencimento, entendeu? Olha que legal. Show de bola. E a linha que eu vou é essa. Comandato verbal. Comandato verbal. Pego junto declaração da... Declaração dos herdeiros. Falando, olha... Pra notificação, já. Pra notificação, já. Pra notificação. Na própria notificação, você já menciona. Diante do comandato verbal, requer a desocupação do imóvel em 30 dias, em 15 dias. Ou se tem interesse de compra, né? Pra deixar... A gente é bonzinho. Você tem interesse de comprar? Acabou. Acabou. Se não questionar muito bem na notificação e provavelmente não vai questionar, você já criou o alicerce da ação de reintegração de posse. E olha que legal. Você tá sendo muito inteligente. Porque você tá fazendo isso antes da distribuição da ação de uso campeão. Porque se você fosse fazer isso após a distribuição da ação de uso campeão, após o protocolo, na verdade, já existe uma jurisprudência forte dizendo não, mas a posse é emancipacífica, porque isso foi feito depois do uso campeão. Olha que interessante. Entendi. Legal, né? E outra coisa que eu queria perguntar é essa ação de inventário. Por exemplo, eu aviso aqui, porque são cidades distintas. Uma tá o bem e é que não vai ter a vara de registro público, então vai ser naquela vara normal mesmo. E a outra cidade tá ocorrendo inventário. Eu venho aqui e aviso isso ou deixo pra depor? O que você aconselha? Eu orientaria. Como o inventário tá do seu lado, eu orientaria a fazer isso sim. Só avisar. É engraçado que o juiz vai fingir demência aí. Vai fingir demência. Vai. É a realidade, né? É um jogo. É um jogo de xadrez cada um que tá vendo o seu lado. Então o juiz ou a juíza vai fingir demência. No máximo, quando o juiz ou a juíza é atencioso, abre prazo pra alguém se manifestar. Como é um inventário que não tem réu, porque não é um inventário litigioso, é um inventário consensual, todos os herdeiros assinaram ali a procuração ou pelo menos não apareceu pra questionar, vai fingir demência, mas você deixou dentro do inventário. Entendi. Tá, é ótimo. Vai dar certo. Vai dar certo sim. Ai, professor, nossa, eu fiquei muito preocupada porque eu comecei a... Eu falei...